E aí galera, eu estou aqui com mais um vídeo no canal, eu espero que vocês gostem desse vídeo, inscreva-se, poste seu like e aí galera, eu estou aqui galera, eu prometi para vocês que eu só fiz um vídeo 3, disse que eu não ia fazer vídeo no sábado nem ontem Então eu vou atar aqui, então eu vou atar aqui os outros lados, cuidado Eu vou atar aqui, se eu não acalarei o vídeo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.